E aí galera, beleza? Nós vamos estar passando agora aí um outro armilogue Nessa sequência que nós vem passando aí Agora nós vamos pegar esse armilogue nas costas Cara, muito simples Olha só, eu estou aqui com o Ramon na minha escola Estou nas costas do Ramon Certo? Então galera, quando você chega aqui Eu gosto muito dessa trava aqui Porque as vezes você chega aqui e já fica tentando finalizar E o cara fica muito a risco Então você dá a trava Ele vai ter que se virar para sair E as vezes na agonia dele Tentar sair, sobra uma lapela Para você finalizar, entendeu? Sobra no braço e aí você vai trabalhando Então chegou aqui, para o cara não perceber Que você está caminhando com armilogue O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui E travar o cadeado ali Porque quando eu travo o cadeado Automático meu quadril já saiu de lado Então já está meio que a minha data com armilogue Porém o cara não está esperando Porque é natural travar um cadeado ali Enquanto está nas costas, certo? Então o que eu vou fazer? Essa mão eu vou tirar e vou pôr na orelha dele Só que isso eu vou fazer cambra lenta primeiro Mas é um processo que é um movimento sol Na hora que eu pôr a mão na orelha Eu já destravo o cadeado Passo a perna Pego armilogue Pego armilogue Olha só, vou fazer ele Agora vamos fazer dois passos Estou aqui Travei o cadeado Um passo Agora o segundo passo é o movimento sol Pegou Certo? Então mais uma vez agora Repetindo Bem com a mão na lenta Para vocês verem Não tem bicho certo de cabeça Cara, pegar armilogue nas costas Além de ser muito eficiente Porque fica muito bem encaixado Não é difícil de pegar Está aqui Todo mundo fica preocupado com a lapela Então você está aqui Está preocupado com a lapela Preocupado com a lapela Você tirou Empurrou a orelha do cara Pessoal, só dar uma olhadinha Onde está o ombro dele? Olha o cotovelo dele O cotovelo dele vem aqui Antes de eu encostar o braço Ele já está batendo Então é um armilogue É um dos que entra mais bem encaixado E que é mais difícil defender O que é pego aqui Porque geralmente A gente pega o armilogue Mais aqui O cotovelo está fora Mas nem tanto Então o ombro do cara Ainda movimenta bem Para tentar sair Agora quando eu pego o armilogue Nas costas aqui Cara, até o ombro dele doe Tá? Então, olha Vou ligar sempre para cima Vai Então Procura fazer Como eu sempre comento Com meus alunos, cara Procura de vez em quando Fazer uns trelinhos Sem finalização Com o colega Entendeu? Você vai treinando Poxa, deixa entrar a técnica Entrou, não faz força Dá a oportunidade Para o colega fazer a defesa Vai aperfeiçoar O ataque e a defesa ali Para poder evoluir Beleza? Um abração Por isso